Olá todo mundo, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de bate-papo. Tô adorando fazer vídeos de bate-papo, até porque daí vocês vão me conhecer melhor, daí eu vou conhecer também vocês melhor, porque eu sei que quando eu faço vídeo de bate-papo vocês colocam aqui a historinha de vocês, eu adoro. Ai gente, fico super feliz. Então, o vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre como foi que eu consegui o meu contrato de trabalho pela primeira vez estando ainda no Brasil. Vocês sabem que o meu primeiro trabalho de animação eu tava no Brasil ainda quando eu consegui. Então, eu já tinha falado isso em outro vídeo, mas eu falei muito por cima. Eu falei só que eu consegui o contrato e vim e acabou, não teve muitos detalhes. Então, vamos lá começar falando sobre como foi que eu consegui o meu primeiro contrato de trabalho de animação. Foi bem complicado. Tenho falado pra vocês também naquele vídeo lá, gente, não foi nada fácil. Acho que, tipo assim, a gente vem contar aqui pra vocês as coisas, aí fica parecendo que foi uma coisa bem simples, mas na verdade não foi. Foi muito difícil, gente. Foi uma batalha, foi uma luta. Mas com muita dedicação, com muita determinação, você que tá querendo vir pra Itália, você que tá querendo ir pra fora do Brasil, com certeza vocês vão conseguir também, porque eu acho que tudo a gente tem que ter o foco, a gente tem que ser determinado, a gente tem que correr atrás. Não adianta a gente dizer, eu quero fazer isso e ficar sentado esperando que alguém faça pra você. Não adianta, gente. Você não vai conseguir nunca nada. Você só vai conseguir se você disser, eu quero e correr atrás. Então foi o seguinte, quando eu consegui o primeiro meu contrato de trabalho, eu já tinha falado pra vocês que eu já queria vir há muitos anos. Então eu já tinha aquela ideia. Foi uma coisa que eu fui maturando, querendo, querendo. Fui fazendo as coisas com calma, porque eu não podia. Eu não tinha dinheiro nem pra passagem. Primeira coisa de tudo, quando eu, logo no começo mesmo, eu não tinha nem dinheiro pra passagem. Então daí tive que trabalhar. Você sabe que na época que eu vim o euro tava quase 4 reais, mas não tava. Hoje o euro tá quase 5, então vai ser mais complicado, porque os seus 5 mil reais, hoje eu valei só mil euros. Então, também aí tem que ter um pouco de cuidado. No meu caso, o euro tava quase 4 reais na época. Tava mais vantagem pra mim naquela época do que pra quem tá decidindo vir agora, que tá quase 5. Então o que foi que aconteceu? Trabalhei bastante, trabalhei de vendedora, trabalhei no baú, trabalhei em loja de sapato, trabalhei em loja de roupa. Vários trabalhos eu fiz e juntei dinheiro. Eu não gastava nada, gente. Eu era tão determinada. Eu acho que até hoje eu sou muito determinada com as minhas coisas. O que eu fazia? Eu comprava, em vez de comprar 3 sapatos por mês, eu comprava um e olhe lá. Ao invés de comprar 3 roupas por mês, eu comprava uma e olhe lá. Ou seja, eu quase não comprava nada. Eu preferia economizar, porque eu tinha o meu objetivo. E tem gente que não quer abrir mão disso. Por exemplo, muita gente prefere comprar o seu sapato novo, a sua roupinha nova, as suas coisas bonitas, a sua bolsa, um creme bom pro cabelo, do que juntar pra fazer uma determinada coisa que ela não sabe nem se vai dar certo. No meu caso, eu não tinha nem o dedo da passagem. Então, por isso que eu tive que fazer esse sacrifício também. Daí, quando eu percebi que eu tinha dinheiro, que eu podia pagar passagem, que eu não tinha um bom dinheiro pra vir, o que foi que eu fiz? Eu comecei a procurar trabalho. Gente, eu coloquei muitos currículos, né? Conversando com as pessoas na internet, as pessoas me explicaram um pouco como é que fazia, pesquisando também, eu achei, descobri como era que se fazia o currículo, e fiz o currículo todo errado mesmo, acabei fazendo. Não tava correto, tá? Não era um currículo correto. E mesmo assim, eu fiz e mandei. Gente, eu arrisquei muito. Na verdade, é assim, eu sou muito esse tipo. Eu arrisco. Daí, o que foi que aconteceu? Gente, eu tive uma ideia, na época, eu tive essa ideia, que eu esqueci de falar pra vocês em outro vídeo. Que foi uma coisa bem interessante. Acho que é uma coisa que, acho que também depois, pensando por que eu tive tanta sorte, por que eles me chamaram, já que eu morava no Brasil, eles chamaram sem me conhecer. Então, eu pensei. Isso é uma coisa importante que eu tenho que falar pro pessoal. Eu coloquei, na época, eu já tinha esse canal que vocês estão vendo. Só que eu não publicava vídeo, era só pra olhar os outros canais. Então, eu tinha uma máquina fotográfica em casa e decidi gravar um vídeo dançando. Eu gravei o meu vídeo dançando e tal, bem animada mesmo, pra mostrar pra essas pessoas das resenças de animação que eu sabia dançar, mais ou menos, e que eu podia fazer aquele trabalho. Então, eu fiz aquelas diancinhas, nada a ver, macarena, essas diancinhas que tem em baile de gru. Você vai pra vilagens, pra cruzeiro, geralmente são essas diancinhas assim, né? Então, eu fiz essa dancinha e carreguei no YouTube. Todos os currículos que eu tava mandando, eu alegava o link, né? Colocava o link e escrevia ali. Aqui tem um link onde eu tô dançando. Acho que é uma coisa mais ou menos desse tipo. Eu explicava que ali eu tava dançando e que aquele vídeo era novo. Mais ou menos isso eu tenho escrito. E a pessoa, eu acho que as pessoas de agência olhavam e viam que eu tava dançando, que eu sabia mais ou menos dançar. Porque, tipo assim, na foto, tem pose que você faz na foto, você sai linda. Se você mudar de pose, já não fica tão linda assim. Então, a foto eu acho que poderia ser meio que legal, mas a pessoa poderia não querer contratar porque não sabia como eu era em geral, né? Então, daí eu mandei algumas fotos também de corpo, tudo, e mandei também esse link onde eu dançava. Então, daí eles viam como eu me movimentava, como eu era realmente, né? Porque eu acho que no vídeo aparece mais ou menos como você é. Aí, pronto. Mandei pra várias agências. Gente, várias me responderam. É por isso que eu vim aqui também falar pra vocês sobre isso, porque foram várias mesmo que me responderam. Eu acredito também que esse link me ajudou bastante. Porque daí a pessoa, o cara da agência, as pessoas de agência, perceberam que eu era uma pessoa que sabia dançar e que era mais ou menos bonitinha pra trabalhar como animação. E que era jovem também, porque nesse trabalho você... A maioria é no máximo até 30 anos. Tem algumas muito raras que você encontra até 35 anos. Então, por isso, eles perceberam que eu era uma pessoa que era adapta àquele trabalho. E teve essa agência que entrou em contato comigo. Daí a gente conversava, falava, eles falavam sobre agência, sobre o que era. Mandaram o link da própria agência deles, com foto das pessoas que faziam animação, dos vilagens onde eles trabalhavam, dos navios que as pessoas iam. Muito legal. Achei... Poxa, eu disse, poxa, que legal. Porque naquela época a minha intenção era aprender a língua, né? Aprender mais o italiano. E ver também como era a situação lá pra ver se dava pra mim ir, pra mim ficar morando lá. E essa agência me estava... Iria me proporcionar um salário, uma casa pra morar e a comida. Quer dizer, eu ia só pra trabalhar. Não ia precisar pagar aluguel, ia pagar nada. Então, isso já era uma coisa... Na verdade, quando eu comecei a procurar esse trabalho, foi porque as pessoas da internet me falaram sobre esse tipo de trabalho. Olha, trabalhar de animação, eles te dão tudo. dão casa, comida e um salário. O salário é muito pouco. Na verdade, quando eu vim trabalhar o salário era realmente muito pouco. Uma miséria de salário, mas pra mim, naquela época, valia a pena porque o que eu queria, o que eu precisava, até se fosse só pela comida e pela dormida, eu teria vindo na época porque realmente eu precisava, tá gente? Eu precisava disso pra aprender, pra ver como era porque eu estava muito determinada. Então, essa agência se interessou bastante por mim. Então, daí o que foi que eu fiz? Eu peguei, falei pra eles olha, eu tô no Brasil, eu expliquei tudo, a gente conversando, eu tô no Brasil. E eles falaram, olha, a gente não paga a passagem. Mas aí eu já sabia, eu tinha certeza que na verdade ninguém pagava a passagem. Eu tinha que ir pra lá trabalhar com eles e tudo teria que ser pago por mim. Só eles alinhando a casa, comida e o trabalho. Então, eu falei pra eles, não, não tem problema, eu já sabia disso. Eu falei pra eles que na verdade eu tinha muitos amigos lá, porque foi na Sicília, tá, esse trabalho. Eu falei que eu tinha muitos amigos em Sicília, que eu tinha família e tudo na Itália. Eu tive que falar isso pra eles, gente, pra eles não pensarem que eu tava sozinha. Pronto, acabou por aí, eles disseram, tudo bem, então, mandaram um contrato de trabalho pra mim. Daí, o que foi que eu fiz? Eu não tinha comprado a passagem ainda. Esse, a gente, quando a gente decidiu esse contrato de trabalho, ainda era na metade de maio. Então, eu ia começar daqui a 20 dias a trabalhar praticamente. Então, daí, eu peguei o contrato, imprimi, comprei a passagem de ir de volta, porque com certeza eu preciso da passagem de ir de volta. Daí, quando eu cheguei em Milano, eu tive que comprar uma passagem pra ir pra Catânia. Eu comprei a passagem de Milano pra Catânia. Daí, quando eu cheguei lá em Catânia, o pessoal tava me esperando. Depois de dois ou três dias eu comecei a trabalhar. Eu não lembro exatamente agora. Daí, trabalhei tranquilo, fiz tudo o que tem que fazer. Foi um trabalho bem cansativo, apesar de não parecer cansativo. É bem cansativo. Eu não sei se eu faria novamente esses trabalhos de animação, mas é uma coisa que naquela época eu queria muito, era uma coisa que eu precisava, era o único trabalho que eu poderia fazer sem ter o permesso, estando a linha no Brasil. Foi muito bom, na verdade. Foi uma experiência que eu gostei de ter feito. Me ajudou bastante. Foi graças a esse trabalho, graças a essa minha coragem de ter vindo, que hoje eu tô aqui, que hoje eu vivo muito bem. Acho que se eu não tivesse vindo naquele momento, se eu não tivesse feito aquele trabalho, hoje eu não estaria aqui. Então, foi uma coisa que eu acho que valeu a pena. Então, você que tá querendo vir, pense muito bem, seja determinado, foque naquilo que você quer, porque ninguém vai dar nada pra você, ninguém vai dar nada pra você, tá gente? Se você quiser vir, você vem, você foque naquilo que você quer e corra atrás, tá? Com certeza você vai conseguir, porque se eu conseguir, gente, porque eu não tenho nenhum dinheiro da passagem, imagine vocês, porque eu acho que eu não sei se você tem dinheiro da passagem, mas se você não tiver, você sabe que nem isso eu tinha também e hoje eu tô aqui. com relação ao apoio da família, eu nunca tive apoio de ninguém com relação a dinheiro, tá? Tudo que eu fiz, ninguém me ajudou em nada com relação a dinheiro. A minha família não é que não me apoiou, a minha família era neutra. Se eu quisesse fazer, eu fizesse, se eu não quisesse fazer, eu não fazia. Era uma decisão minha, tá? Então, gente, terminou o vídeo, eu falei já pra vocês sobre tudo, acho que não ficou mais nenhuma dúvida sobre isso, mas mesmo assim, se ficar dúvida sobre esse tipo de trabalho, pode deixar as suas perguntas aqui abaixo que eu vou responder com certeza. Não esqueça de deixar aqui ideias pros próximos vídeos que eu vou falar bem detalhado tudo como eu falei nesse vídeo porque eu acho que vai ajudar muita gente. Eu sei o quanto as pessoas estão querendo sair do Brasil e vir morar na Itália ou em qualquer outro país, então eu com certeza vou estar aqui pra responder a vocês o que eu sei, tá? Eu não vou falar aqui coisas que eu não sei, vou falar só o que eu sei, vou falar só das minhas experiências, tá? Então é isso aí, gente, espero que você gostasse desse vídeo, não esqueça de se vocês gostaram dá joinha, se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo pra receber as atualidades e um beijo, enorme pra todo mundo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!